As imagens de óleo que invadem as praias do nordeste brasileiro deixam uma sensação de revolta e tristeza ao mesmo tempo. Tem um mês que o óleo que não se sabe exatamente onde se iniciou o seu derramamento se espalha mar afora deixando um rastro de destruição. O que se sabe é que o derramamento foi em alto mar e após análise no laboratório da Ufiba se constata que é de origem venezuelano. No entanto, até agora não se sabe quem estava transportando e nem para onde ia. Existem pelo menos três teses. Uma é que pode ser vazamento do pré-sal. Dois, que o derramamento se deu no transporte de óleo de um navio para outro. E três, que o desastre pode ter ocorrido durante a limpeza dos tanques ou de navios que transportam óleo cru. O fato é que veio parar no litoral nordestino. Uma certeza nós temos. Não foi um evento da natureza. Logo, tem responsáveis. Tem um mês que o petróleo se espalha na costa brasileira. Já atingiu mais de 160 pontos e 72 municípios do nordeste. E o governo se fez de morto durante todo esse tempo. Somente depois do desastre ocupar as notícias em todos os meios de comunicação, Bolsonaro e seu ministro do meio ambiente dão declarações sobre o ocorrido. E na declaração já acusa a Venezuela pelo crime. Independente de onde tenha vindo o óleo, seja da Venezuela, dos Estados Unidos ou mesmo de outro planeta, isso não tira a responsabilidade do governo Bolsonaro por ter deixado tomar essa proporção. A questão é que o óleo espalhado por um mês, inundando toda a costa do nordeste, provocando um acidente até o momento, sem medidas exatas, é de responsabilidade do governo brasileiro? Sim. Se Bolsonaro se importasse com o meio ambiente e com as consequências dessa tragédia nas vidas marinha, nas vidas humanas e no caos econômico que essa tragédia vai proporcionar, teria se movido para contê-lo. Ao não tomar todas essas medidas necessárias, ele torna-se o principal culpado por esse crime. Por que Bolsonaro e seu ministro são culpados? Porque o seu governo tem escancaradamente desmontado os órgãos de prevenção, de investigação e de contenção dos acidentes, como o CMBIL e o IBAMA. Quem pôr sigilo às investigações da Petrobras sobre o ocorrido? É mais que justo que a Petrobras investigue com responsabilidade as causas e os responsáveis na medida em que há especulação de que o vazamento são de poços do pré-sal. Porque a intenção do governo não é de que a Petrobras atue com responsabilidade e segurança. O que lhe importa é vender essa que é a maior empresa brasileira a preço de banana, como faz qualquer capacho do imperialismo, entregando de mão beijada aos acionistas, ou seja, os banqueiros e os mega-empresários, uma das maiores riquezas do país. E ainda tem a cara de pau de dizer que é patriota e defensor da soberania nacional. E as ações do governo para conter esse desastre praticamente não resolveram nada. O óleo continua chegando sem nenhuma contenção. Por isso mesmo, o Ministério Público Federal de Sergipe entrou com uma ação contra a União, dando um prazo de 48 horas para o governo conter o óleo, que tem atingido 156 praias do Nordeste e fixando uma multa em 100 mil reais em caso de descumprimento. Um valor ridículo o tamanho da multa. Não é possível ainda mensurar o tamanho do prejuízo econômico para essa importante região do país no que se refere ao turismo, à pesca, ao comércio e, com isso, às fontes de alimento e de empregos. E o mais grave, ainda não se sabe a quantidade de mortes causadas por essa tragédia anunciada, na medida em que não se investe na prevenção da produção e transporte. As vidas que se vão não são naturais, são crimes premeditados, porque se sabem dos riscos e mesmo assim não evitam. Por tudo isso, somos contra a venda da Petrobras. Por outro lado, a sua produção de forma responsável e sustentável só é possível mantendo-se como empresa estatal, controlada pelos petroleiros e petroleiras que nela trabalham, sem indicação político-administrativa, porque isso se transforma numa fonte inesgotável de corrupção, de exploração dos trabalhadores diretos e terceirizados, e favorece o roubo e o enriquecimento das empresas e dos aliados dos governos, do governo Bolsonaro e de todos os governos e empresas que passaram pela Petrobras. Bolsonaro e sua política de entrega das riquezas naturais do Brasil tem levado à destruição criminosa em terra, na Amazônia e no mar, o litoral nordestino brasileiro. Bolsonaro e Mourão saem, a Amazônia e a Petrobras ficam. Bolsonaro e sua política de entrega das riquezas naturais do Brasil tem levado à destruição criminosa em terra, na Amazônia e no mar, o litoral nordestino brasileiro. Precisamos da unidade de todos os trabalhadores das estatais, do conjunto da classe operária e da juventude, dos trabalhadores do campo e da cidade, para preservar o meio ambiente e garantir os direitos ao trabalho, à terra, moradia, educação e saúde. Precisamos derrotar o projeto de Bolsonaro e Mourão. Nos organizemos onde quer que estejamos e vamos à luta.